Música 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 Duas coisas, comprova comprova o CD, podes querer, comprova o CD e alguém tem uma informação muito personalizada e especifica do que é aquele sintoma na RG portanto, foram muito rápidos foram muito rápidos, muito rápidos Ora bem, temos connosco o Hugo Sousa que vai aparecendo O Hugo, que só vem para aqui engonhar Hoje temos dois produtos Dois, vamos lá Dois produtos do Bazar da Chinesice que respondem a uma pergunta muito simples, e que é porquê? Porquê? Porquê que os chineses se lembraram disto? Porquê? Porquê que eles se lembraram disto? E vamos começar por um inédito é a primeira estatueta da loja dos chineses É a primeira vez que trazes uma estatueta? É a primeira vez que trago uma estatueta Estes produtos são reais, são adquiridos pelo raminhos em lojas dos chineses Exatamente Ele tem faturas que o comprovam Muito bem Eu tenho faturas e menos um rim Ora bem, toda a gente reconhece esta figura aí para casa, branca de neve, não é? É uma postura normal Isto é a branca de neve É uma branca de neve, exatamente É a branca de neve, a branca de neve se a branca de neve tivesse um AVC Repara, tem uma cicatriz como o Ribery e tudo para quem percebe do futebol Ora bem, eu não perdi Tem um olhinho negro Qual é a estatueta que estava ao lado desta? Não, está Era de um dos anões É um zangado É um zangado Um zangado passoso O pormenor Eu não perdi tempo a escolhê-la Eram todas assim Ok? Isto é verídico Esta não é defeitosa Não era defeitosa Eram todas assim Muito bem Ora bem, se isto fosse a verdadeira a branca de neve a história mudava completamente porque a rainha chegava e dizia Espelho meu, espelho meu Há alguém mais bonito do que eu? Não! Havia a branca de neve mas depois mutou-se na droga Porque até que os anões os anões iam ter com esta rapariga os anões iam ter com ela e diziam Epá, nós somos anões mas tu estás toda lixada Aliás, ela está a segurar aqui porque está ali um anão por baixo Exato Porque ele prefere estar por baixo para não olhar para a cara Acho que não A visão lá de baixo é possível que seja Meu Deus Não, não é Ok Bom, continuando Sim Quanto é que isto custou? 5 euros? 5 euros e 25? Por uma branca de neve Uma branca de neve que provavelmente esta senhora mudava completamente num fim porque ninguém ela come a maçã e adormece, não é? Mas quem é que ia dar um beijo a esta gaja para acordar? Ninguém Ninguém E agora repara não só a rapariga é vesga como, repara este pescoço o pescoço gordo como se sofresse de bócio Sofre de bócio ou então como aquelas pessoas que largam a droga e começam a engordar engordam muito por alguma razão ela se chama branca Bem visto E eram todas assim Não as escolhi Pronto O que é levar isto para casa? Bócio era um guarda-redes do Benfica Era E vê lá que bom que ele era Não me lembres disso Ora bem Segundo produto e último hoje temos dois São dois Um produto também leva esta questão porquê? Roupa feminina Ok No chinês No chinês Isto são cuecas Parece criança Parece criança mas não são As chinesas é que são pequeninas São meninas Se reparas Pronto E agora O que é que traz esta tanguinha aqui escrito? I love mustache Porquê? Mas o que é que ela gosta? Ela gosta de ter desenhado um mustache no meio das pernas ou gosta de um mustache no meio das pernas? É que são coisas diferentes Ok E é bom que ela não seja adepta do Che Guevara nem de pessoas como nós com barba, não é? Porque senão Pronto O que é que vais fazer com isso aqui? Isto é uma fisga Olha, o Hugo já sabe Este Ah, um pormenor interessante Sim Quer uma peça quer outra Eu já vou explicar Este pormenor eu vou deixar-lhe ao fim Esta Esta tanguinha espetacular Um desenho de um vampiro Um desenho de um vampiro Porquê? Gosta de chupar? Ou então Eu tenho uma ideia É cueca ideal para a mulher usar naquela semana difícil Estás a perceber? E agora ao pormenor eu mostrei estas duas peças de roupa às raparigas da nossa produção Sim E a nossa assistente guarda-roupa disse Qual é o problema? E uma das nossas produtoras disse Eu tenho umas Hugo, tira a mão do bolso Pronto, era isto Felizmente o país não sabe que estamos a falar da André e da Sandra Enquanto os amigos arrumam a trouxa Uma pergunta Eu tenho um... Eu tenho um... Eu tenho um...